Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste deste conteúdo. Bom, vamos resolver esse exercício que diz o seguinte, qual das alternativas abaixo contém somente substâncias simples? Substâncias simples são aquelas substâncias formadas por um único elemento químico. Então, vou marcar aqui, que são formadas por um elemento. Na tabela periódica, os elementos químicos podem aparecer ou com um símbolo assim, uma letra maiúscula, ou com um símbolo assim, uma letra maiúscula e uma minúscula. É uma das duas formas que aparecem. Ou seja, a cada elemento químico você tem uma letra maiúscula apenas. Então, exemplos de substâncias simples, H2, O2, O3, se eu colocar aqui, Fe, Co, tudo isso aqui só tem uma letra maiúscula em cada um desses exemplos. Então, são todas substâncias simples. Se eu colocar a fórmula, por exemplo, da água, H2O, é substância simples? Pensa aí. Não, não é. Por que não? Porque é formado pelo hidrogênio e oxigênio. Duas letras maiúsculas. Então, isso aqui é uma substância composta. Então, substâncias simples, esses são alguns exemplos. Vamos dar uma olhada. Letra A, H2O, já é o exemplo que eu falei que não. B, H2O? Não. C, H2O? Não. D, AU? Beleza. Com uma maiúscula, uma minúscula. Fe, maiúscula, minúscula. O2, só maiúscula, né? Então, letra D já é o gabarito dessa questão. Por que não letra E? H2, CL2, NA, CL. Então, tem o N maiúsculo junto com A e o C maiúsculo junto com CL minúscula. Então, aqui nós temos uma substância composta. A alternativa correta vai ser mesmo a letra D de W. Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para mais aulas assim como essa. Caso você precise de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição. Desejo bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima. Desejo bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima. Desejo bons estudos para você, um forte abraço e até a próxima. E aí E aí